Oi, amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então a gente releva essa minha cara de doida. Acabei de acordar, mas o Arthurzinho vai dele. A gente acabou de acordar. Deixa eu ver que hora que é aqui. São oito e oito da manhã. E essa é a hora que a gente acordou, gente. Acabei mesmo de acordar. Nem levantei ainda. Olha, o meu rosto tá todo oleoso. Agora eu vou lavar o meu rosto, escovar o dente, trocar de roupa, né? Porque eu dormi com a blusa do meu marido. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Tô meio lenta ainda porque eu tô acordando ainda. Oi! Deixa eu mostrar a minha blusa. Então vem mostrar a sua blusa. Tira o bebê, o filho. Bebê é só pra dormir. Olha a minha blusa. Olha. É um tipo de caixa de bombeiro. 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 Viu? Eu tenho uma mangueira. Tipo essa. Pra poder apagar o incêndio. É? Aí meu cabelo bonito tá terminado. Muito bom, é? Fala, bom dia, quase menino. Bom dia, meninos. Pergunta se elas estão bem. Vocês estão bem, meninos? Então é isso, gente. Essa tela nova que eu troquei no celular, ela deixa a gente com um rosto diferente, sei lá. Me sentindo diferente. Então é isso, gente. Chega de falar. Já vai deixando um like de vocês aí, que é muito importante pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Levantei, gente. Para, filho. Escolando aqui o dedo do Arthur agora. Né, amor? Escolando o dentinho, né? Gente, o Arthur tá... Como ele já parou de chupar a chupeta durante o dia, tá chupando só à noite. Os dentinhos dele tá bem... Os dentes dele tava tudo aberto. Ele fechava a boca, não conseguia fechar, sabe? Por causa da chupeta. Aí a gente tá com dois meses que tirou a chupeta dele durante o dia e os dentes dele não conseguem fazer assim, normal, sabe? Né, filho? É. Tá bem branquinho os seus dentinhos. Eu vou escovar o dente aqui daqui a pouco. Pronto, gente, ó. Já troquei de roupa. Lavei o rosto, escovei o dente. Gente, olha o tamanho dessa espinha aqui. Vocês estão vendo? Meu rosto tá cheio de espinha. Porque vai, né? Tô pra ficar naqueles dias. E aí o meu rosto dessa vez tá assim, ó. Cheio de espinhas. É. Meu rosto. É. Amanhã eu vou tirar amanhã. É? É. Você sabe tirar a espinha? Tira uma aqui pras meninas ver você tirando. Tira essa aqui, ó. Essa? É. Ui! Ele não saiu. Não? Nada. E é isso, amores. Agora eu vou, ó, arrumar aqui essa bagunça. Que é a toalha. Que eu mesma deixei, né? Que acabei de trocar de roupa. Essa bagunça. Arrumar aqui a cama. E, né? Começar a fazer as coisas. Mera, eu vou colocar o café ali pra fazer. Por favor, amor. Já vira sua cama. Mais tarde, eu nem mostro, tá bom? Minha, minha cama é três casas. Eu vou subir. Aham. Daqui a pouco eu nem mostro. Bora ver que a mamãe vai fazer o café. Ai, gente. Fazer um cafezinho agora pra gente tomar. Ligar com a água. Tem umas loucinhas aqui que ontem eu cheguei do trabalho. E... Nem lavei. Não é todo dia que eu chego e faço o que eu lavo, tá? Mas também é só um pouquinho, ó. Só é isso aqui mesmo. Vou lavar aqui rapidinho. E... Ai, gente. Estão ansiosas pelas minhas banquetas? Eu falei pra vocês no vídeo anterior. Que eu tinha encomendado as banquetas. Aí, quando foi na segunda... Hoje é quinta-feira, tá, gente? Hoje é dia 4 de junho. Vou gravar esse vídeo pra vocês. Daqui a pouco eu vou postar ele. Quando eu acabar de gravar. Então, hoje... Na segunda-feira eu... Conversei com um rapaz que vai fazer as minhas banquetas. E aí, ele trouxe o tecido pra me escolher. E aí, eu escolhi a banquetinha. O tecido que eu escolhi, gente... É bem parecido com as poltronas ali. Tá vendo? Repara a bagunça metal. Ó. É bem parecido. É um verdinho com cinza. É umas lousinhas, sabe, gente? Eu queria amarelo, mas não tinha. Então... É bem bonito. Vocês vão gostar. Tô caçando aqui lá o lixeiro, mas não tá aqui. Vou pegar aqui uma sacolinha. E é isso, gente. Aí, ele falou que as caseiras vão ficar prontas até semana que vem. Até... Eu acho que sexta-feira da semana que vem. Hoje é quinta, então... Semana que vem até... A semana que vem do aniversário do Arthur. Aí, fica pronta, né, gente? Sábado é o meu aniversário, dia 6. E dia 12, dia dos namorados, é o do meu aniversário do meu pequenininho. Ai, gente. Tô tão ansiosa que eu vou fazer um bolinho pra ele, né? Pra não passar em branco. Que eu acho que ele vai gostar muito porque ele fica só falando o que quer, sabe? Pra dar o parabéns dele e tal. Então, eu vou fazer uma coisinha bem simples. Só que eu não vou fazer no dia do aniversário dele, gente. Eu vou fazer só na segunda-feira. Porque o aniversário dele vai cair numa sexta. E como eu quero organizar tudo, não vai dar pra não fazer, entendeu? Então, eu vou fazer na segunda-feira. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Coloquei aqui o cafezinho no fogo, ó. Agora eu vou fazer o mingauzinho do Arthur e vou deixar esfriando. Meu marido foi ali... Comprar pãozinho. Aqui no mercadinho próximo, sabe? Não é no mercado grande, não. Mercadinho de bairro, sabe? Comprar um pãozinho. Aqueles que eu mostrei pra vocês. Mamãe vai fazer agora. Já, já volto. Tô aqui fazendo o mingauzinho do Arthur, gente, ó. Vou já mostrar pra vocês como que tá a obra aqui em casa. Meu marido já começou a fazer a paredezinha que vai ter. Já fez um pedaço. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Hoje ele vai pra lá mexer e vai fazer umas duas fiadinhas. Porque essa parede, gente, tem que fazer aos poucos, sabe? Tipo, ele consegue fazer só umas duas por dia. Porque é diferente, sabe? Ele tá fazendo de outro jeito. E aí não pode colocar muitas de uma vez. Minha cunhada tá ali, jogando uns entulhos no nosso quintal, né? Pra encher. E é isso, gente. Tendo aqui o mingauzinho dele. Começar a fazer minhas coisas. Tem algumas coisinhas pra fazer hoje. Tirar um franguinho ali pra mim, descongelar pra fazer o almoço. Aí eu vou fazer um franguinho pra almoço. Eu vou tirar um também... Fazer a mais pra mim fazer uma sopinha pro arco-jantar. Mas não pode ir. Então é isso. Na hora de chegar agora com o pão. Ó, gente. Já fiz o café. Aí eu coloco nessa garrafinha aqui, ó. Pequenininha. Não uso mais a grande. Que é só pra gente tomar agora mesmo. Então eu já faz a quantidade, ó. Aí eu coloquei já o café aqui. O mingauzinho do Arthur tá aqui esfriando. Ele tá ali brincando, né? De bombeiro. É... Meu marido já chegou com o pão. Ele tá ali, ó. E eu tirei esse frango aqui pra descongelar que eu vou fazer hoje pro almoço, né? E eu falei pra vocês, ó. Que eu tô repetindo de novo. Ah, meu Deus do céu. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Pra aqui. Aí meu marido vai ali pra obra. Vou já amachar pra vocês, gente. Pera aí, ó. Ó. As coisas do café aqui. Aí meu marido vai pra obra. E eu vou arrumar as coisas. Trouxe pãozinho, ó. Aqueles que eu mostrei já pra vocês. Olha, tem esse aqui. E... Fala assim. Deixa eu ir aqui na obra. Vou mostrar pra vocês como que ela tá. Aí eu vou tomar meu café. Ó, amores. Vou mostrar pra vocês aqui a obra. Mas eu não posso virar a câmera. Pera aí. Aham. Ó, gente. Ele começou a paredezinha ali, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Toda vazada, ó. Vai ser toda vazada. E já colocou um pedaço do portão. Tá vendo? Desse lado vai ser tudo o portão, ó. Aqui é um pedaço. E os outros dois estão ali atrás. E essa é a paredezinha. Vai subir até a altura do portão. Vai subir um pouco desse muro também. E é isso, gente. Vou já arrumar a cama aqui. Arrumar as coisas. Mas primeiro eu vou tomar um café. Né, filho? Tá brincando? Fala pras meninas o que que você tá brincando. Isso, meu carro, eu gostei, menina. Olha, a minha mãe comprou. Foi? Foi. Você gosta? Eu gosto. Hum. É, você jogou o meu carro do portão. Colocou a cordinha dizendo que a mãe é do carro dele. Então é isso, amores. Acho que eu vou filmar esse videozinho por aqui. Eu vou começar um vídeo pra vocês hoje. Prometo gravar pra vocês. Vou gravar um vlogzinho hoje, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, gente, de deixar o like. Que é muito, muito importante pra mim. Já que não tem como comentar. Então é a única forma de eu saber o que vocês estão gostando ou não, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família. E é isso, amores. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Começar a fazer minhas coisas. Tomar um cafezinho. Fazer minhas xícaras. E é isso. Até o próximo vídeo.